Eu não nasci no samba, mas o samba nasceu em mim Quando eu brisei no terreiro, ouvi o som do pandeiro Me encantei com o tamborim Noite que tem lua cheia, meu coração semeia Bate mais forte na marcação O povo sacode o pacote, batendo na palma da mão É corpo, é alma, é religião Eu não nasci no samba, mas o samba nasceu em mim Quando eu brisei no terreiro, ouvi o som do pandeiro Me encantei com o tamborim Noite que tem lua cheia, meu coração semeia Bate mais forte na marcação O povo sacode o pacote, batendo na palma da mão O povo é alma, é religião Eu não faço e é fila, eu não faço e é fila, eu não faço e é fila Eu não faço e já sou alegre, vai, vai no vestida Assim eu fico a vontade e essa liberdade me vai delirar Quer me fazer feliz, me faz salvar Ei, eu não nasci no samba, mas o samba nasceu em mim Quando eu brisei no terreiro, sou um pandeiro Me encantei com o tamborim Noite que tem lua cheia, meu coração semeia Bate mais forte na marcação O povo sacode o pacote, batendo na palma da mão É corpo, é alma, é religião O povo sacode o pacote, batendo na palma da mão